Previsão do tempo para o fim de semana. Gente, a gente deve continuar nessa situação que a gente está. Está gostoso, chovendo de manhã, depois fica seco, chove de tarde de novo. Você vê que as nuvens já estão começando a ir embora. Isso aí é um satélite de nuvens altas. Se a gente for aproximar um pouquinho mais, a gente consegue ver que deve continuar chovendo aí nesses próximos dias. No fim de semana vai limpar e na segunda-feira já está quente de novo. Vamos para a previsão das temperaturas para as nossas cidades hoje. Cordeiro, 26 e 14. Está frio, hein? A Peribé, 28 e 16. E São Pedro da Aldeia, 26 e 20. Todo mundo com chance de chuva ainda. Vamos com o Leandro Santiago? Vamos ver como é que está a Praia do Forte. Ontem tinha muita alga ainda. Hoje ainda tem, mas não tanto quanto ontem, né? O mar já está levando, Leandro. Isso aí. E aí, Leandro? Situação bem melhor do que aquela que a gente viu ontem. As imagens. Obrigada, Leandro. Sexta-feira a gente tem que encerrar o RJ assim, né? Azul da cor do mar. Não pode cachorro também não, tá? Isso é bem antes da pandemia. Esporte para a gente dar uma relaxada. Semana passada, nós mostramos um menino de 16 anos, de Cabo Frio, que encarou uma onda de... Dois metros e meio. E meio. E meio. Isadora Aires pegou a sua prancha e foi conversar com o Vitor Gabriel. Mentira. Dá uma olhada só. Você olha assim, nem parece Prado Forte. E que habilidade do Vitor Gabriel. A gente está torcendo por você. Esquece da gente não. Quando você estiver lá na frente, lá em cima, por favor, hein? É, não vem com essa de que não vai dar entrevista. A gente conhece você desde o começo. Meio dia 53, a gente está de volta. Gente, foi assinado em Campos o termo de cooperação para uma pesquisa clínica do uso do Azivudine, um dos medicamentos testados aí para tratamento precoce da Covid-19. Vamos conversar com a Alice? Vamos lá. Alice Campos. Momento histórico, né, Alice? Alice Souza. Isso mesmo, PH Ana, não só para Campos, né? Até porque é um... Obrigada, Alice. Agora, Nova Friburgo, os guias de turismo querem saber por que que eles não têm autorização para trabalhar, já que outros setores também do turismo estão funcionando. E a classe questiona, por exemplo, o hotel está aberto. Por que eles não conseguem trabalhar? Vamos lá com o Barney. Vamos lá conversar com ele. E aí, Barney? E tem até protesto, ó. Pois é. Oi, Ana, PH. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. Eu estou nesse momento aqui em frente ao Centro de Turismo na Praça de Tomeacultura. Informação rápida só para... Foco vocês aí. Valeu, querido. Guia de turismo. Isso aí. Guia turístico é o livrinho. Gente, agora falando sobre Arraial do Cabo. Tem flexibilização nas medidas de enfrentamento à Covid na cidade. Aqui na sua tela, o que muda em Arraial do Cabo a partir desse decreto? O que está liberado? Ônibus, micro-ônibus e... Tem mais calendário ainda. Tem mais calendário. Cabo Frio e Nova Friburgo vão aparecer aqui para a gente. Não, Cabo Frio e Nova Friburgo é daqui a pouco. Na atividade, 58 mais. Quem tem... Depois dessa, a gente tem mais cidades, gente? Acho que, se não me engano, a gente tem Cabo Frio e Nova Friburgo. Tá aí, ó. Cabo Frio hoje. Mulheres de 61 anos tem... Somente Cabo Frio. Isso. Aí, quando a gente mostra algo assim que, ó, engasga, né, não desce, fica aqui, é bom a gente trazer uma notícia que acalenta para a alma não ficar pesada, que a gente não pode ficar carregando energia ruim, não. Não dá, não, gente. Não dá, não. Olha a diferença de casos. Você lembra dessa imagem? Da novela, né? Da novela. Era o cão que trabalhava com a Paola, no caso, a Geise. Sim, agora lembrei. Lembrou? Lembrei de algumas cenas. Ela sempre soltava, Iron! Lembra? Sim. O Iron aí salvou ela naquela operação que teve na favela, atrás do Rubinho. Ação noveleira. Eu lembro. Então, o que aconteceu? O Iron, ele realmente é um cão da polícia militar. Sim, sim. De verdade. Ele era um cão treinado. Ele se aposentou da polícia. Estava na hora já, né? Se aposentou. Cansado. Trabalhou bastante, cansado? Se aposentou. Aí, um policial aposentado de Itaperuna, que mostra que mora em Comendador Venâncio. Alô, pessoal de Comendador Venâncio, Itaperuna. Adotou o Iron. Ô, meu Deus. Pegou o Iron para ele. O que aconteceu? Passou um tempo, o Iron foi levado para o veterinário, o veterinário é o Matheus Mota, para uma avaliação ortopédica. Aí, o veterinário, após exames, encontrou um tumor no baço. Ô, meu Deus. E ele teve que operar às pressas, porque o tumor se rompeu. Então, foi feita uma cirurgia de emergência. A gente vai ver as imagens dessa cirurgia que aconteceu essa semana. Sim. Aconteceu essa semana do Iron, vai conversar com um veterinário que participou da cirurgia, que é o Matheus Mota. A gente tentou falar com a Paola Oliveira, para ela gravar com a gente. Mas a gente está em tratativas ainda, não sei se vai rolar. Vamos ver. Mas a reportagem vai rolar amanhã, no sábado, Itaperuna. Fica vendo aí. Fica atento aí. Dia do trabalhador. Dia do trabalhador. Trabalhador aqui no Brasil, a gente precisa ser herói, hein? Herói. Herói. Encara serviço pesado, salário baixo, contas cada vez mais altas. O saco de arroz é 30 reais. R$ 30, mais um postinho daqui, uma taxinha dali, uma tarifinha de carro. Um rotativinho para deixar os carros estacionados. Um rotativinho daqui, né? E vem cada vez mais, a gente cada vez mais tem que se reinventar. É verdade. Porque cada hora que passa, é um desafio diferente para a gente ter de administrar. Na pandemia, então, né, Ana? Puxa vida. Meu Deus. Ó, pelo departamento, só uma curiosidade, que é essa aqui. A gente estava comentando hoje na redação. Chocados. Hoje cedo, chocados. Escorreu uma lágrima. É. Mas vamos lá. O departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos no Brasil, que é o... Dieze. O trabalhador... Escuta bem. Deveria. Olha, escuta bem. Deveria. 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 Receber, no mínimo, R$ 5.315,74. Fala rápido para você não se assustar. Não, eu vou repetir. R$ 5.315,74 para viver dignamente. Esse seria o mínimo, para viver com dignidade, podendo ter acesso a tudo que há de minimamente, né, aí para a vida da sociedade. É. Enquanto a gente sonha, né, nós vamos ficar com o feriado do trabalhador amanhã. Em Nova Friburgo, no comércio, o trabalhador vai passar o dia... Trabalhando. Trabalhando. Teve acordo entre o Sindicato dos Profissionais e os empregados. Vamos lá com o Adson Ramos. Adson Ramos, a gente está comentando aqui o valor do Dieze para o salário mínimo do brasileiro. R$ 5.315,74. Expectativa e realidade, Adson Ramos. Essa é a expectativa versus realidade mais verdadeira que eu já vi na minha vida. Vou te contar um negócio, hein. Adson, o povo vai trabalhar. Você está de plantão? Está trabalhando também? Ô, PH, vamos por partes. Vamos lá. Boa tarde primeiro para você. Combinado, exatamente. No decorrer do RJ, nós vamos voltar com esse assunto. Tem outros também que o Barney Campos vai trazer para a gente, mas o Adson está encarregado de falar sobre a volta do transporte público e também sobre a questão das aulas. Apresentou à polícia o rapaz que estava com uma cadela da raça Putibu, que atacou e matou um gato em São Pedro da Aldeia. Em depoimento, ele disse que não soltou o animal de propósito. Vamos encher a imagem na tela para o pessoal ouvir aí. É. Você ainda começa a pisar no gato? Mas ele disse que não teve nenhum tipo de propósito nisso. Não, não foi propósito. Não foi de propósito. Foi sem querer querer. Eu, particularmente, quando acontece um acidente, você faz, meu Deus do céu, e agora vai atrás do cachorro. O cachorro soltou da colher e você vai, não, peraí, né. E eu estou vendo três rapazes olhando e depois chutando o gato. E ele depois, né, para um lugar provisório e a gente vai relembrar. Esse aqui é o Olaf, é o gatinho que morreu. Faleceu, né. Agora a gente vai relembrar aqui, caso a investigação da polícia ou inquérito seja concluída, aí vai para o Ministério Público, né, quais são os crimes que ele pode responder. Vamos colocar na nossa tela para você saber aí o que pode acontecer com esse rapaz e com os outros dois rapazes. A morte do animal leva a pena para o limite máximo. A máxima. Cinco anos de prisão. Não tem para onde correr. Pois é. Então vamos acompanhar, né. Vamos acompanhar. Para ver o que a polícia vai dizer depois do depoimento dele, depois do depoimento dos outros dois rapazes. Agora, acidental. Parece que não foi, né. Eu perguntei para você, o que você achava. Porque a opinião é sua, né. Eu perguntei para você, né.